Olá, Tássio e Renato. Bem-vindo ao Passos do Camino, um projeto do Caminho de Santiago para o Caminho de Santiago. E é um prazer tê-lo aqui como convidado para falarmos sobre o caminho que é algo que nos indica. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Bem, amigo Renato, como é que você descobriu o que era o Caminho de Santiago? Bom, eu descobri o Caminho de Santiago através do meu filho primogênito. E que em um determinado momento, em 2002, um dos periódicos aqui do Brasil trazia a cada domingo um livro do Paulo Coelho. E aí, lendo o primeiro livro do Paulo Coelho, que foi... O Diário de um Mago. O Diário de um Mago. Ele falou, pai, isso aqui é a tua cara. Por que você não vai fazer o Caminho de Santiago? Aí eu comecei a me interessar. E aí, em 2003, eu fiz o Caminho pela primeira vez. E aí não parei mais. Assim foi a vida. Me associei aqui no Brasil na Associação de Peregrinos dos Amigos de Santiago. Tem bastantes peregrinos, inclusive, que é a ACS Brasil. As reuniões mensais são na Casa de Espanha, que fica aqui no Rio de Janeiro. Cheguei a ser diretor-presidente. Ajudei a fazer, em 2005, um congresso de peregrinos aqui no Rio, com cerca de 180 peregrinos, inclusive de outros países que vieram aqui ao Rio de Janeiro. E aí fizemos palestras, fizemos uma caminhada, inclusive subindo ao Cristo Redentor, que é um dos pontos culminantes aqui do Rio de Janeiro. E aí não parei mais. Aí fiz o Caminho, em sequência, 2003. Em 2005, nasceu o meu filho, do meu segundo casamento, cujo nome é Tiago, em homenagem a Santiago. Em 2009, eu fiz o Caminho com ele. Ele tinha três anos e meio. Aí fiz em 2011, 2012, 2016, 2018, e fui por aí. E esse ano ia fazer de novo, mas aí a pandemia cortou o meu barato, né? Cortou a brincadeira, eu estou com passagem comprada, está adiada, imagino que o ano que vem eu faço, novamente. É isso. Esperamos bem que sim, fantástico. Você lembra qual foi a motivação que levou a fazer o Caminho pela primeira vez? A motivação, basicamente, não foi religiosa. Se eu dissesse que foi motivação religiosa, eu estaria mentindo, né? Eu tenho uma relação muito forte com uma ordem iniciática, que eu pertenço, e essa ordem iniciática, ela tem uma relação muito grande com a ordem dos Templários. E sabendo, antes de fazer o Caminho, que tinha muita coisa dos Templários na Espanha, na Península Ibérica, de uma forma geral, eu me interessei em fazer o Caminho, não buscando respostas, né? Mas fazendo o Caminho para tentar identificar esses símbolos Templários ao longo do Caminho. É que eu vi, inclusive, em 2010, no Caminho Português, que eu fiz também, fiz com uma das minhas filhas, mais velhas, e no próprio Caminho Francês, né? Que espetáculo. A primeira motivação foi essa. Olhando para trás, qual a importância do Caminho de Santiago na sua vida? Olha, foi muito importante, na verdade, porque eu digo isso sempre nas apresentações, quando as pessoas me perguntam, né? Como é o Caminho de Santiago? Por que fazer o Caminho de Santiago, né? Eu digo sempre que o caminho não vai te dar aquilo que você busca. Ele vai te dar aquilo que você precisa. Então, eu estava recém saído de um casamento e tal, e encontrei uma outra pessoa na minha vida, com quem eu convivi por mais de 15 anos. Então, ele foi muito importante na minha vida, até porque me deu o meu último filho, né? Então, marcou bastante, marcou profundamente, né? E hoje eu tenho grandes amigos em Portugal, um deles, não sei se você conhece, que é o Alexandre Rato, que foi uma das pessoas que, junto com José de Larriera, da Associação Galega dos Amigos do Caminho de Santiago, remarcou o caminho de Lisboa até Santiago. e tenho outros amigos na Espanha, hospitaleiros, pelo menos uns 10 ou 15 hospitaleiros, são meus amigos de longa data. E hoje, na verdade, quando eu vou novamente ao caminho, eu vou para rever essas pessoas, né? Porque eu acho que uma parte da gente fica no caminho, então a gente vai lá para resgatar esse pedacinho que fica lá, né? É uma coisa, assim, muito maluca, né? Muito louca. Mas que eu tenho, assim, um enorme carinho pelo Caminho de Santiago, pelas pessoas do Caminho de Santiago e por aqueles que, de certa forma, mantêm o Caminho de Santiago. Para você ter uma ideia, Guilherme, esse meu menino, que hoje está com 15 anos, né? Ele, no ano de 2009, ele estava com três anos e pouco e um dos manipuladores do Botafumeiro, né? Que até faleceu, jogou bola com ele e ele fez da baliza, né? Não sei como é que vocês chamam em Portugal, do gol do futebol. Era a baliza, a baliza, sim. A baliza. Foi na Porta Santa, para você ter ideia. O Armando, o Armando Tirabolheiro, que era o chefe dos Tirabolheiros, né? Ele botou, não, você vai ficar aí como guarda-valas, né? Então, eu tenho um carinho muito grande por todo mundo, em Santiago, fora de Santiago. Então, isso me leva muito a voltar ao caminho. Espetacular, espetacular, fantástico. Olha, uma pergunta difícil. Olha, assim, muito, em resumo, o caminho mudou a minha vida. E devo tudo ao caminho. Eu era uma pessoa... Eu também. Eu era uma pessoa antes do caminho, sou uma pessoa completamente diferente depois do caminho. Não lhe vou dizer que também tem a vertente religiosa, mas é muito mais do que só a vertente religiosa. Sim, eu sou devoto de Santiago. Tenho uma promessa a Santiago de fazer sempre que possa, ao menos, um caminho por ano. Mas, o meu gosto pelo caminho vai muito mais além disso. Eu, até hoje, fiz cinco caminhos. Três vezes o caminho português, dois a sair de Braga e o outro a sair de São Pedro de Rates, o caminho primitivo. E, felizmente, o ano passado, eu consegui fazer o caminho de inverno. e cada um destes caminhos foi especial da sua própria maneira. Mas, especialmente, o caminho número três, não pelo caminho em si, o caminho foi um caminho normal, mas o momento que acontece no caminho número três, em padrão, que eu não lhe posso estar a contar agora aqui gravando, mas depois, quando acabar de gravar, eu vou lhe contar, que é um momento muito especial, que me diz e onde eu percebo que o caminho não é só uma parte da minha vida, mas sim, é a minha vida. Eu devo tudo ao caminho e devo tudo a Santiago. Eu faria tudo para voltar a viver esse momento. E a minha próxima pergunta vem nesse sentido. se, por alguma razão, você pudesse voltar a tirar o tempo e voltar a viver o seu melhor momento no caminho, qual seria? Seria, eu te diria assim, em 2011, quando eu comecei a fazer o caminho aragonês, que é um caminho lindíssimo que emenda com francês, em Pointe-la-Reina, que foi um caminho que eu fiz aí para vocês aí no outono, que foi em setembro, outubro de 2011. E o caminho aragonês é muito pequeno, até chegar a Pointe-la-Reina, cerca de 170 quilômetros. E eu fiz esse caminho sozinho. Eu não encontrei com ninguém, eu só encontrava com hospitaleiro. eu conversava com as pedras, com os rios, com os pássaros, e em algum momento eu falei assim, eu acho que estou ficando louco conversando com a pedra. Então, eu conversava com o cajado, eu conversava com a mochila, porque eu não tinha com quem falar. Então, é um momento que eu queria, de alguma forma, retornar, seria nesse caminho que eu fiz em 2011, que foi assim, muito marcante. É claro que, quando a gente chega em Pointe-la-Reina, o mundo muda, porque emenda com o caminho francês e é muita gente. Mas, eu gostaria de te dizer também como depoimento exatamente isso. Eu, até 2003, eu sempre fui uma pessoa com um nível de estresse muito alto por conta da minha atividade profissional. Eu sou auditor, hoje aposentado. Então, eu vivia no meu limite de estresse. E hoje, nada mais me incomoda, porque eu vou, passo a passo a minha vida. E um dos meus sonhos, eu disse isso para a minha mulher, é ter um albergue no caminho de Santiago para mudar, ir para o outro lado do caminho, atender aos peregrinos com toda a experiência que eu adquiri ao longo de sete ou oito caminhos que eu fiz. Entendeu? Fantástico, fantástico. E já tem ideia? Pensa em conseguir fazer isso algum dia? Sem ideia quando é que vai conseguir cumprir esse sonho? Com certeza. É tudo vai ao seu tempo. Um espetáculo. Passo a passo, como a gente diz no caminho. É. Otácio, mais do que ninguém você sabe que o caminho é algo especial não só para mim, não só para você, e para muita gente. Mas, sobretudo, os momentos, as histórias, as experiências que nós vivemos no caminho são algo que ficam para sempre. Para sempre. Com certeza. E eu posso lhe contar uma, que já contei muitas vezes. Guilherme, me dá só um minuto. Desculpe eu te interromper. Tranquilo. Vem aqui. Vem aqui. só um minuto. Tranquilo. É que a minha mulher está com vergonha. Eu queria te apresentar ela aqui. Olá, tudo bem? Tudo bem, Ángela? Tudo bem, Ángela? Que tal é o seu marido pregerino? Vai me deixar aqui. Ela está atendendo lá as minhas metas. Diga. Continua. Eu sou hospitaleiro voluntário num albérico no caminho português. Normalmente duas, três vezes por mês o albérico fica em Marcelo já vim em Braga e duas, três vezes por mês ao fim de semana estou lá do hospitaleiro. E é uma coisa que a mim me encanta. Mas ser hospitaleiro não é assim tão fácil como muita gente pode pensar. No sentido em que, por exemplo um dos dias mais complicados que eu tive foi em 2019 em maio quando eu no albergue que o albergue tem 42 camas eu nesse dia consegui meter lá dentro dentro do albergue 58 periodinos e normalmente eu quando sou no albergue eu gosto de dar sempre um pouco de mim a cada periodino e tentar saber um pouco de cada periodino mas num dia em que você tem 58 periodinos é quase impossível é muita gente estamos a falar estamos a falar de um albergue que para o caminho português até é grande agora comparar com o caminho francês já é outra história mas pronto mas e é um dia em que uma pessoa é difícil relembrar-se dos periodinos que lá passaram pronto isto foi em maio em agosto vou para o caminho vou para o caminho português para o caminho primitivo eu faço o caminho primitivo e na última etapa já na parte do caminho francês que eu pôs o caminho primitivo faz a junta com o caminho francês em Malibre na última etapa eu fiquei em Santa Irene não fiquei em Pedroso nem em Acha fiquei a dormir em Santa Irene de Santa Irene a Santiago ao passar perto do aeroporto de Santiago um pouco depois daquela pedra que tem aquele monumento à entrada é exatamente pouco depois daí e eu vou descer numa estrada vou descer atrás de mim tem dois periodinos fantásticos com quem eu partilhei parte desse caminho bem atrás de mim eu vou descer e no sentido contrário vem um periodo um periodino a fazer o caminho no sentido contrário sentido contrário sim e o periodino olha-me e dá-me um abraço dá-me um abraço e o que é que se passa assim assim de nada o que é que se passa pois nada este mesmo periodino era um periodino espanhol que tinha estado em maio nesse mesmo dia comigo no albergue e eu fui encontrar três meses depois a fazer o caminho isso também já aconteceu comigo Guilherme em 2003 eu fiz o caminho a primeira vez e encontrei com uma peregrina na igreja de Santiago sentado vendo a missa do peregrino uma peregrina da Bahia chamada Mônica Mônica Corrinho e passou o tempo 2011 cheguei em Santiago exatamente no dia da hispanidade que é 12 de outubro sentei no banco da igreja e me lembrei eu falei assim caramba eu estou sentado no mesmo banco aonde eu me sentei em 2003 quem senta do meu lado a Mônica é impressionante o caminho ele nos dá respostas que a gente jamais espera ter é um negócio assim eu tenho escrito dois livros aonde um deles chama-se Duas Vidas Um Caminho e o segundo livro chama-se Outros Caminhos e eu já tenho um terceiro chamado Novos Caminhos que eu estou para publicar e eu só conto eu não faço o que as pessoas chamam no Brasil de Diário de Bordo que eu acordei às cinco da manhã fiz xixi não sei o que parará não eu conto aquilo que eu vivi ao longo do caminho experiências pessoais né então tem coisas assim incríveis para contar olha eu só tenho que comentar isto antes eu tenho você conhece o Gilberto Adami Gilberto Adami o Gilberto Adami é vice-presidente vice-presidente da Associação dos Amigos Caminhos de Santiago do Rio Grande do Sul ah agora já sei quem é não conheço mas sei quem é eu 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 foi olha foi para esse projeto foi das primeiras pessoas com quem eu falei ele tem uma história que eu já é a segunda vez que eu conto hoje porque eu antes sim estava a falar imagino com quem eu estava a falar eu estava a falar com o padre do Sobreiro eu estive a falar com o padre do Sobreiro e estávamos a falar da da mística que tem aquela igreja e que e que muita gente e o Gilberto contou-me uma história que é que é impressionante no primeiro caminho que ele fez agora não não sei precisar o ano no primeiro caminho que ele faz na subida posso saber que ele sente muita dificuldade e acho que até um dia em que ele psicologicamente também não não se encontra muito bem e vai e entra e entra no Sobreiro entra na igreja Santa Maria Real e reza conhece a igreja vê a igreja e ele diz-me que quer se ir embora mas não consegue ali há algo que o prende ali há uma coisa que o prende e não consegue sair não consegue sair da igreja ele tenta não consegue pouco depois eu acho que ele vê vê a Bíblia a Bíblia Sagrada e aproxima-se da Bíblia e a Bíblia está aberta num livro do primeiro do primeiro testamento que é o livro de Esther Esther é só exatamente o nome da mulher do Gilberto que coisa pronto eu também antes que eu esqueça Guilherme assim que a gente terminar você me manda por favor o teu endereço de e-mail que eu vou te mandar em PDF o meu primeiro livro o segundo eu ainda não tenho em PDF mas eu te mando para você conseguir ter acesso muito obrigado vou ler com todo o gosto olha nesse sentido nesse sentido eu agora olha outro dos meus grandes momentos do caminho foi deixa eu ver quando é que isto foi olha foi foi eu eu a minha história no caminho é assim eu comecei em 2016 e em 2016 eu estava a trabalhar em Barcelos estava a trabalhar em Barcelos e era comercial era vendendo só que o trabalho estava a correr tão mal tão mal e eu mesmo nesse ano e estava numa altura da minha vida que eu precisava mudar não só mudar de vida também de crescer mentalmente de crescer como homem precisava de abrir horizontes assim por dizer e deixo o trabalho despeço-me despeço-me do trabalho isto no início de outubro de 2016 eu vivo em Braga mas todos os dias sem dizer nada a ninguém despeço-me sem dizer nada a ninguém todos os dias durante duas semanas venho para volto para Barcelos e estou aí simplesmente falando com os brasileiros e tenho histórias maravilhosas que eles me contam e e decido depois de falar com o primeiro casal para ir dentro que era um casal de Ostra de Águas e decido fazer o caminho e então eu vou para o caminho duas semanas depois na sexta eu saio numa segunda-feira na sexta-feira anterior os últimos primeiros com quem eu falo é um casal brasileiro falo com eles e na segunda-feira vou para o caminho só que eu fiz o caminho de bicicleta eu fiz o caminho de bicicleta o primeiro os outros foram sempre a pé depois nada em Redondela volto-os a encontrar volto-os a encontrar em Redondela tiramos uma foto eu consigo em frente chego a Santiago estou em Santiago mas eu vou eu vou e volto ou seja foi de bicicleta e voltei de bicicleta no caminho de volta volto-os a encontrar mas o melhor nem é isso quando eu chego em Santiago isto numa quinta-feira ao final da tarde está lá um indiano assim com um pouco um pouco mau aspecto assim dizer por não dizer mau aspecto um indiano que está no quilómetro zero em frente à catedral e os brasileiros vão chegando e eles e ele está a perguntar o nome de todos os periodidos pergunta o nome dos periodidos e escreve no chão isto isto de final de outubro e estava e este estava até estava a chover bastante ele chega escreve com um giz escreve no chão eu tirei uma foto e lendo e pronto no dia seguinte pela manhã volto outra vez à Praça do Bardoiro e depois de uma noite que choveu intensamente isto é verdade choveu muitíssimo eu chego ao mesmo sítio e está lá o meu nome Guilherme intacto é como se não tivesse chovido está como se tivesse sido acabado de escrever e sabe incrível e eu tenho algo raro coisas que não tem explicação não tem e eu nesse caminho sendo pessoa devota e religioso e cristão eu nesse caminho fiz o caminho não entrei na catedral passo a explicar era quase das primeiras vezes em Espanha a primeira vez eu dormi em Espanha mais do que um dia eu não sabia eu não sabia era a primeira vez em Santiago eu não sabia onde deixar a mochila onde deixar a bicicleta estava ali meio perdido ou seja que eu não entrei na catedral mesmo eu não ter entrado na catedral Santiago e o caminho mudaram a minha vida sabe mesmo não ter entrado na catedral e estas estas são algumas das histórias de muitas que eu tenho e eu gostava eu gostava que você agora pudesse partilhar também um pouco das suas histórias uma, duas, três o que entender que eu tenho marcado muito Guilherme eu vou te contar uma história muito rápida que está inclusive no meu primeiro livro extremamente quando eu conto essa história eu me emociono muito eu já estava em Roncesvalles com a minha ex-mulher e encontrei um casal um casal de espanhóis ele assim muito mal trapilho uma pessoa assim completamente mal vestida sujo e a mulher ao lado dele uma pessoa jovem bonita e eu falei poxa que casal estranho e eles estavam discutindo muito brigando eu falei poxa que coisa chata caminho de Santiago um lugar tão bonito as pessoas brigando no caminho de Santiago e os dias foram se sucedendo e esse casal andava sempre muito próximo de mim sempre atrás de mim mas muito próximo eu comecei a me preocupar de certa forma com esse casal porque eu estava muito feliz e e tentava de alguma forma fugir deles e fiz isso o caminho todo eu parava eles paravam eu segui eles seguiam eu falei esse homem em algum momento vai tentar me atacar né lá no nos bosques de Vila Franca Montes de Oca né que era o lugar dos salteadores no passado e tal falei bom mas eu sou faixa preta de judô se ele vier me atacar eu sei lá vou me defender e assim se sucedeu até que quando a gente chegou em Porto Marim falta aí menos de 100 km ao fim do caminho eu falei assim vamos diminuir o passo em vez de andar 25 km vamos andar 15 pra diminuir né pra aumentar o tempo de chegar em Santiago a gente se afasta dessa pessoa desse casal e assim fizemos e não vimos mais o casal quando eu cheguei em Santiago na época isso 2003 que ainda era ali no Casco Viejo né na rua do Vilar se não me engano ali a oficina do Peregrino que eu chego na porta da oficina do Peregrino quem estava lá o casal aí ele me abraçou me beijou ele e a mulher dele falei ficamos esperando vocês aqui dois dias aí eu sabe deu aquela dor no coração aí eu falei assim puxa mas eu tentei fugir de vocês o caminho todo aí ele falou assim não mas eu andava sempre atrás de você porque eu vi a sua alegria ao fazer o caminho e isso me incentivou a fazer o caminho porque eu estava disposto a parar a desistir do caminho e aí eu perguntei o nome dele ele falou assim Jesus aí eu falei e o nome da sua mulher Maria olha aqui eu estou arrepiado nós somos dois e somos amigos até hoje eu tenho ele no meu Facebook para você ver o que é o caminho esse é o caminho é o caminho nós seres humanos eu aprendi muito com o caminho com relação a isso nós talvez como seres vivos somos os únicos que julgamos as pessoas e normalmente quando a gente julga as pessoas a gente julga errado foi uma lição que eu aprendi para o resto da minha vida assim como eu andei com esse teoricamente mendigo eu não sei quem ele é até hoje eu andei com o dono da Ferrari com o Luca de Montezemolo em 2011 e um cara super simples eu perguntei mas você sendo quem você é por que que você faz o caminho ele me disse italiano falou assim eu faço o caminho uma vez por ano cinco, seis dias porque eu preciso ver as pessoas e não ser ninguém então o caminho por acaso os italianos não aconteceu comigo mas isso também me contaram e isso se calhar assim é mais importante é mas isso foi um programa em português estava a fazer o caminho em francês se documentou-me numa apresentação que tivemos aqui há uns anos congelou ai desculpe e agora está melhor? já voltou? já ok pronto esse foi um programa português que me contou o programa português estava a fazer o caminho estava a fazer o caminho francês e num dia que estava a chover muito parou numa área de descanso para se abrigar da chuva cinco minutos depois para um outro programa ao seu lado e o programa português está a comer uma banana está a comer uma banana e eu estou depredindo uma banana ou metade não sei se foi metade mas pronto este programa português ofereceu-lhe a banana ofereceu-lhe metade da banana o que foi e isto assim enquanto eles estão ali a comer banana passam mais quatro depredinos e todos estes mais jovens este outro senhor é o senhor mais de idade este passado um pouco a chuva já alivia e este senhor português continua o caminho enquanto o outro senhor italiano mais velho fica fica um bocado mais na área de descanso pouco depois o português apanha estes quatro periodinos estes quatro periodinos viram-se sabe como é que estavas a falar não era um periodino italiano normal uma banana forçou-lhe meia banana ou uma banana e pronto depois nada era o reitor da Universidade de Milão mas mas isso é importante que se fale porque no caminho somos dois iguais seja exatamente seja porque o caminho nivela as pessoas sem dúvida sem dúvida oh Otácio eu li eu li ou não sei ou no seu facebook ou em algum sítio onde você diz que o caminho o surpreendeu como é que o caminho o surpreendeu você está me perguntando como o caminho me surpreendeu é isso como é que o surpreendeu assim sim olha o caminho na verdade né se eu falar para você né vamos falar aí de sete caminhos cada caminho que nós fazemos e você sabe melhor do que eu o que eu vou lhe dizer cada caminho é diferente o caminho nos surpreende sempre sejam as pessoas que a gente encontra sejam as situações que a gente vive né sejam elas com com seres humanos sejam elas até com relação ao próprio tempo quando eu falo tempo eu falo clima eu já 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 peguei chuva no caminho agora em 2018 foi a última vez que eu fui ao caminho e começou a chover mas aquela chuva torrencial e aí eu olhei para o céu e falei meu Deus o que que está acontecendo eu estou vendo o céu azul e está chovendo não tinha uma nuvem no céu e chovia então eu falo assim só que eu sou uma pessoa religiosa né mas não fanática só pode ser um milagre de Deus né porque um céu azul com chuva é um negócio que não tem explicação né céu azul e chuva é uma coisa que não combina na Espanha e choveu assim 15 minutos chegando em Santo Domingo e a Calçada então o caminho nos surpreende sempre e o que mais me surpreende no caminho é que embora as pessoas sejam completamente heterogêneas com diversos idiomas com diversos interesses vamos assim dizer né que cada um tem a sua motivação para fazer o caminho as pessoas acabam se entendendo né eu vejo o caminho eu comparo o caminho com uma torre de Babel né e quando você chega no albergue e encontra isso eu estou falando o caminho francês mais especificamente que 80 90% do caminho tem mais gente dentro do albergue do que na própria cidade no próprio povoado tem mais peregrino do que habitante e você tem apenas um fogão e todo mundo consegue comer todo mundo consegue dormir todo mundo consegue ter as suas necessidades básicas atendidas eu passo acreditar que a humanidade tem salvação né porque todo mundo se entende é uma coisa utópica mas acontece no caminho e quando a gente volta para a nossa realidade né no mundo que a gente vive né ou seja em Portugal seja no Brasil a gente se desencaixa vamos assim dizer né a gente não consegue entender porque é que a gente aqui não consegue viver na mesma paz na mesma harmonia né com a mesma alegria vamos assim dizer sim olha você liga 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 desculpa então é quando quando eu estou no caminho né eu 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 fico no estado de êxtase porque o caminho me proporciona né não não digo que eu não seja feliz né com a minha mulher na minha cidade na minha casa mas o caminho me deixa 100% feliz com chuva com lama com todas as minhas dificuldades de locomoção até em algumas situações mas a gente supera isso tudo porque você percebe né nas pessoas aquele sentimento de solidariedade que falta na vida que a gente tem fora do caminho de Santiago então é isso que me surpreende e com certeza é por isso que eu volto sempre pro caminho entendeu Guilherme perfeitamente perfeitamente olha tenho olha falando na situação eu um bocado como disse estive estive a conversar com o padre o padre do Sobreiro ele teve-me a comentar que o Sobreiro normalmente num dia de inverno tem 15 habitantes 15 habitantes num dia no verão de caminho normal pode chegar a ter 150 para você ver a diferença sim e falando e falando falando no que você estava a contar se calhar também depois desta história dos giz no chão mas se calhar talvez o meu primeiro momento em que eu em que eu vi em que eu percebi que o caminho era mesmo algo super especial não só para mim mas para todos os periodinos foi quando no meu primeiro caminho no caminho de volta no albergue de Valença do Minho estávamos aí uns 20 periodinos mais ou menos e aí um periodino brasileiro só um periodino brasileiro ele sabe eu já tinha falado com ele ele sabe que eu sou português ele comenta-me olha Guilherme eu tenho aqui uma ideia mas preciso da tua ajuda eu não falo muito bem inglês nem espanhol achas que podes falar com os periodinos que estão aqui e ver se eles estão ou ver se eles querem fazer uma cena uma cena comunitária um jantar comunitário não tenho que fazer nada só tenho que arranjar tipo um, dois euros cada um dar um, dois euros que depois eu e tu juntamos juntamos o dinheiro vamos às compras eu depois cozinho para toda a gente e assim foi eu falei para os periodinos que estavam lá fomos ao supermercado comprar a comida e ele cozinhou para toda a gente e tivemos ali um jantar com peregrinos Portugal, Brasil Espanha Itália Alemanha Hungria Holanda Estados Unidos e para você ver ter um momento assim ter um momento assim foi impactante para mim foi quando eu e por exemplo eu mesmo naquela altura já nem tinha muito dinheiro já estava a contar com dinheiro e foi foi o momento de perceber que no caminho há algo diferente que nós não encontramos no que é a nossa vida a nossa vida diária exatamente isso eu acho que o melhor o melhor do caminho é exatamente isso às vezes as pessoas que me procuram eu tenho muitas informações planilhas sobre o caminho de Santiago tenho tudo mapeado e as pessoas me perguntam sobre o caminho o que que vem a ser um hostal o que que vem a ser um parador turístico eu falo assim se você quer fazer o caminho e quer conhecer a essência do caminho não fica nos hostais porque você está perdendo melhor que a convivência dentro do albergue aonde as pessoas se reencontram esse é o melhor momento do caminho é quando você chega no albergue e recebe aquele abraço puxa eu não te vejo parece que faz uma semana então é um negócio fantástico Guilherme eu acho que a convivência dentro do albergue com toda essa heterogeneidade de pessoas de países de crenças inclusive eu acho fantástico eu não deixo de ficar em albergue em momento nenhum porque eu acho que é fantástico eu tenho grandes histórias dentro de albergue de ajudar o hospitaleiro a fazer a comida porque graças a Deus eu sei cozinhar e cozinho bem eu já fiz comida pra 40 não é albergue parece jeito olha aqui no Brasil a gente chama de fazer uma vaquinha né que a cada um dá um um dinheirinho né olha dois euros de cada um aí faz a janta faz o café da manhã e ainda sobra pra fazer um sanduíche pra levar pro caminho é mesmo é mesmo isso é fantástico e não há mais nada nenhum no mundo isso Otácio vamos falar agora um pouco sobre os seus livros sobre os seus livros sim falem-nos primeiro sobre os livros que já têm publicados e depois explica-nos um pouco do que é que vai ser o seu novo livro não todos os livros né eles embora não tenham sequência né o meu primeiro livro chama-se Duas Vidas Um Caminho que foi o caminho que eu fiz em 2003 quando eu conheci a minha mulher né ela era uruguaia hoje brasileira né então eu fiz esse livro na verdade em homenagem a ela né porque é contando né passagens do caminho que nós vivemos juntos ao longo de 30 dias que foi em abril de 2003 a maio também né o segundo livro é Outros Caminhos é o título dele eu conto aí é a minha passagem em 2009 no caminho com a minha ex-mulher e com meu filho Tiago que na época tinha 3 anos e meio o caminho que eu fiz em 2010 em Portugal o caminho português com a minha filha Paula conto do caminho em 2011 o caminho aragonês tem alguns textos do caminho do caminho aragonês e 2012 quando eu levei a minha mãe ela disse que não morria sem antes fazer o caminho de Santiago e ela tem prótese no quadril e prótese do fêmur porque ela é conta de câncer né então tem todas essas histórias ah e tem em 2016 também perdão e esse terceiro livro eu tenho algumas coisas que pro livro não ficar muito cansativo de 2016 e contos de 2018 também de vivências esse terceiro livro já tá pronto revisado capa pronta tá tudo pronto é mandar na gráfica pra impressão que vai se chamar novos caminhos e aí eu abro um parênteses né por que novos caminhos porque quando eu fiz um caminho o caminho em 2018 incentivado pela minha ex-mulher ela falou agora que você se aposentou não sei como é que chama em Portugal também aposentar sim reformou-se reformar na Espanha é jubilado né então eu falei puxa agora eu tenho todo o tempo do mundo pra fazer o caminho né e fiz o caminho quando eu retornei no dia 26 de maio abri a porta de casa e ela falou assim que bom que você chegou queria te dizer que eu não senti a sua falta né nós vamos continuar como os amigos mas o nosso acasamento acabou então o caminho me deu em 2003 essa mulher 15 anos depois o caminho levou então não tem mágoa não tem ressentimento né continua minha amiga né nós somos amigos ela vive a vida dela eu vivo a minha agora eu tenho a minha outra mulher né e seguimos a vida em frente então os três livros na verdade são histórias reais que eu vivi no caminho né algumas coisas engraçadas outras não tão engraçadas outras tristes mas eu faço questão de mostrar a realidade do caminho as coisas boas do caminho e aquelas coisas que não foram tão boas para mim para mim no caminho né mas eu tenho um ditado que eu digo sempre né aliás o ditado nem é meu é de uma peregrina brasileira chamada Clinete Lacativa né que é uma peregrina que também ajudei algumas vezes ela diz o seguinte do caminho a gente tem saudade até do que não presta mas está bem está bem dito está bem está bem está bem exatamente está bem falado é isso é isso mesmo olha uma coisa eu vejo uma coisa incrível vou falar mais da questão do caminho português que é onde eu conheço mais mas no caminho português entre os meses de fevereiro e abril principalmente nesses meses os brasileiros o número de perdidos brasileiros está sempre entre o número entre os dez primeiros em número de nacionalidades de nacionalidades de quantidade de nacionalidades o perdido brasileiro ama o caminho de Santiago ao ponto eu não conheço nenhum país assim tirando Espanha quizás posso estar equivocado mas tirando Espanha e corrija-me se eu estiver errado no Brasil não sei existem mais de vinte e cinco associações dedicadas ao caminho vinte e cinco acho que são vinte e cinco ou mais eu em Portugal que eu conheça deve haver umas quatro ou cinco entrar no Espanha que Espanha existe a milhares muitas porque é que a relação dos perdidos brasileiros com o caminho de Santiago é algo muito especial porque é que você acha que faz com que os perdidos brasileiros tenha não quer dizer que os outros não tenham mas os perdidos brasileiros parece-me que vivem mais intensamente o caminho de Santiago porque é que você acha isso? Olha eu não tenho uma resposta exata sobre isso mas eu acho que aqui no Brasil quando a gente fala de Brasil e se comparar com Portugal é um negócio muito complexo porque Portugal tem as dimensões geográficas muito pequenas tudo é muito fácil e o Brasil é muito grande mas eu acho que o papel fundamental de divulgação do caminho de Santiago o grande boom vamos assim dizer do caminho de Santiago no Brasil foi a partir de 1995 por aí por conta desses livros do Paulo Coelho então assim como na Alemanha teve um escritor lá que também escreveu alguma coisa sobre o caminho e disparou o caminho de Santiago para os alemães no Japão aconteceu a mesma coisa também aqui no Brasil foi o Paulo Coelho e o Paulo Coelho isso eu vou falar pela igreja a igreja parte da igreja ama o Paulo Coelho e parte da igreja odeia por conta do misticismo enfim mas eu acho que o grande motivador foi exatamente esse e paralelo a isso cada estado aqui no Brasil não sei como é que é a divisão geopolítica de Portugal mas cada estado aqui no Brasil são 26 estados cada estado tem uma associação de peregrinos e esse trabalho de divulgação do caminho de Santiago e aí eu falo muito pelo Rio de Janeiro é muito forte nós temos reuniões agora com a pandemia parou mas a nossa associação aqui no Rio de Janeiro nós temos delegados vamos assim dizer representantes em vários estados do Brasil que fornece a credencial eles fazem um curso aqui no Rio de Janeiro e só são aceitos representantes aqueles que já fizeram o caminho que tem algum conhecimento prático do caminho de Santiago não só teórico teórico ele adquire na associação para ensinar como arrumar mochila que tipo de preparações que tipo de preparações ele tem que fazer etc então esse tipo de trabalho aqui no Rio de Janeiro por exemplo cada reunião que nós fazemos na Casa de Espanha a frequência mensal é de 150 a 180 peregrinos candidatos a peregrinos então emissão de credencial direto entendeu então eu acho que são essas duas coisas combinadas o trabalho da associação através dos seus sites né e também essa coisa do Paulo Coelho foi muito forte fantástico fantástico Otácio estamos a chegar ao fim ao final desta nossa conversa mas antes uma última pergunta o que é que você diria a um peregrino que vai fazer o caminho pela primeira vez o que é que eu diria a ele eu diria assim não crie a primeira questão que eu diria não crie expectativas porque você pode sair frustrado vá fazer o caminho né é deixando a razão de lado e se mova pela emoção essa é a primeira coisa que eu diria a segunda até eu já lhe disse o caminho não vai lhe dar aquilo que você busca ele vai lhe dar aquilo que você precisa e a terceira eu diria mais se você não tem uma motivação para fazer o caminho a motivação vai aparecer no meio do caminho em algum momento são as três coisas que eu diria para o peregrino fantástico fantástico Otácio queria lhe agradecer muito por esta nossa conversa adorei adorei muito obrigado mesmo e quero que saiba eu também te agradeço muito o carinho pelo convite eu queria eu não te perguntei nada e vou te perguntar você é de Lisboa? não sou de Braga você mora em Braga? mora em Braga mora em Braga deixa-me lhe contar uma coisa você já fez o caminho português passou em Barcelos certo? certo certo ok Braga está 20 km de Barcelos o que ninguém sabe é que do Porto existe também além da variante do caminho da costa existe também a variante do caminho por Braga que é uma variante ainda muito mais antiga do que por exemplo o caminho da costa ou ou o caminho na sua passagem eu fiz o caminho central sim e eu também faço o caminho central em Barcelos Ponte de Lima na Valença sim não mas para dizer Valença que neste momento Braga é a única cidade na Península Ibérica onde saem dois caminhos diferentes aqui em Braga só aqui em Braga você tem seis caminhos diferentes um não é caminho de Santiago é uma ruta de polinação que parte e descorre e parte o caminho de Santiago e que junta também a Galiza e o Norte de Portugal mas não é caminho de Santiago e os outros cinco são caminhos há quatro oficiais dois que começam em Braga que é o caminho das Eiras de Jarrieiros oficial caminho Minhoto Ribeiro oficial a tal variante do caminho português por Braga que é oficial e ainda tem o caminho de Torres que sai de Salamanca ou pelo menos passa em Salamanca que também passa por Braga além disso existe um outro caminho que é o caminho da Reina Santa que é caminho de Santiago mas não está reconhecido e ainda tem a Via Mariana a Via Mariana que não é caminho de Santiago é uma roda de pregnação dedicada à Virgem Maria e que junta o Santuário da Virgem do Salamanca aqui em Braga ao Santuário da Virgem da Barca em Moxia Gostei eu vou aqui assumir um compromisso com você de um dos caminhos que eu fizer espero eu estar vivo até lá se Deus quiser e aí eu vou fazer novamente o caminho português vou passar em Braga e aí eu vou te conhecer pessoalmente eu estou aqui para receber os braços abertos perfeito dá-me combinado e olha que Braga agora ainda não deixei de gravar mas olha que Braga tem uma vitória muito muito grande ligada ao caminho de Santiago mas que nem a conhece e eu vou-lhe deixar vou-lhe deixar o réptomo vou-lhe dizer o que é e vou-lhe deixar e quero que você procure valeu combinado e pois diga combinado combinado combinado